Música Cadê as galinhas? Olha as galinhas Olha as galinhas Olha as galinhas Olha as galinhas Vamos dar de comer para as galinhas Olha o galo bravo Olha o bichão Olha Eita Vou pegar uma couvizinha aqui Você vai apagar o fijão Não tem problema Cadê as galinhas? Olha a couvizinha a galinha Olha o galo Olha o galo Olha as galinhas Ai caramba Calma galinhada Calma galinhada Ó Deixa eu pegar um pouquinho de milha para as galinhas Quando ele não conhecia eu Era assim Não, eu jogava só um pouquinho Ah, o coi já jogou Já jogou? A gente jogou coisa A gente jogou coisa A gente jogou muita coisa A gente jogou coisa A gente jogou coisa Tá bom Calma galinhada Calma galinhada Já estou indo Vamos ver as galinhas comerem Come galinha Olha aí Olha aí Olha aí Brigando velho Calma Calma Ei galinhada Estou com fome Puta lá Calma Vamos embora Olha o bichinho pequenininho Está com medo Não é nada Espera lá Obrigado.